A Polícia Militar aqui de Sorriso prendeu nesta segunda-feira uma mulher por associação criminosa que foi flagrada com 18 cestas básicas que seriam de propriedade de uma organização criminosa aqui de Sorriso denominada Comando Vermelho. A Polícia Militar recebeu informação de que um grupo estaria descarregando estas cestas básicas em uma kitnet situada no bairro Rota do Sol, passou a fazer monitoramento e abordou então a proprietária da residência que acabou confessando que os alimentos seriam então de propriedade do Comando Vermelho. Ela autorizou a entrada e informou de quem seria essa cesta básica. Então a Polícia Militar conseguiu fazer abordagem na pessoa que era a proprietária que estava recebendo essa cesta básica, uma mulher já conhecida no mundo do crime aqui pela Polícia Militar e essa pessoa foi conduzida. E essas organizações criminosas usam dessas artimanhas para tentar trazer a população de bem ou até mesmo fornecer esses alimentos para os parentes dos dos faccionados, para tentar usufruir de algumas questões sociais. Então a Polícia Militar tem feito esse combate, aqui no município de Sorriso a Polícia Militar já fez diversas apreensões desse material, que não é um material ilícito se não fosse da organização criminosa para doação, mas eles utilizam isso para até mesmo chamar a população para o seu lado, mas a Polícia Militar está aqui para fazer esse combate e dizer à população que tem os meios tanto do Estado como do município para você se cadastrar nas ações sociais do município e do Estado para você que precisa de uma cesta básica ganhar essa cesta básica do município ou do Estado. E a Polícia Militar está aqui para receber essas denúncias e averiguar e fazer a prisão principalmente se tiver envolvimento com a organização criminosa, que só de fazer parte de uma organização criminosa já é crime, então nós estamos averiguando e conduzindo para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Esses alimentos foram apreendidos? O que deve ser feito com eles? Já tivemos diversos material desse tipo apreendido, encaminhado para a Polícia Judiciária Civil e esse material com certeza o juiz de direito vai autorizar a doação para pessoas carentes. A mulher que estava com os alimentos foi conduzida para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil e segundo o comandante da PM de Sorriso, o Tenente Coronel Jorge Almeida deve responder por associação criminosa. E aí Obrigado.